E fala aí galera, beleza? Canal dos Boleiros na Área, eu sou o Oziel e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, pessoal. E hoje a gente vai para mais um vídeo de novidades do PES 2020. Sim, molecada, vamos falar um pouco sobre as expectativas, sobre o que é que a gente espera para o PES 2020 e responder aquela pergunta que todo mundo se faz, né? O PES 2020 tem um potencial para ser melhor do que o FIFA 20, cara? Será que dessa vez a Konami ultrapassa? Em número de vendas o PES vem bem abaixo comparado ao FIFA há muito tempo, mas a Konami está indo no caminho certo para tentar recuperar esse mercado. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre as expectativas para o jogo. Ao fundo vocês estão vendo uma gameplay, uma coisa que eu gostei muito é que a Konami já soltou muitas gameplays sobre o PES e são gameplays que dão aí uma expectativa bem positiva do jogo. Claro que principalmente se tratando de PES, onde o calcanhar de Aquiles, digamos assim, é a jogabilidade, ou seja, o jogo tem gráficos sempre muito lindos, mas a jogabilidade deixa muito a desejar comparado ao FIFA, principalmente pela falta de variação de opções de jogada. A gente só vai poder julgar realmente se o jogo está do mesmo nível, digamos assim, da jogabilidade, né? Depois que a gente pegar o jogo, pelo menos a demo do jogo, que deve sair até mais cedo, deve sair aí no final de julho, né, cara? Mas à primeira vista, pessoal, a gente tem um jogo que é muito bonito de se ver tanto graficamente quanto nos movimentos dos jogadores. Então, assim, a expectativa, claro, eu vou ser bem direto para vocês, é de que o PES realmente não tem condições de alcançar o FIFA no quesito jogo, digamos assim, né, velho? No quesito pacote, né? O FIFA tem o Ultimate Team, que é um modo espetacular, é um modo que o PES não tem nenhum que chegue próximo de fornecer tudo o que o FIFA tem e o FIFA também tem vários modos bem mais estruturados. O modo carreira do FIFA é muito mais completo, temos também aí o novo modo de futebol de rua, né, e tudo mais. Mas coisas que o PES não tem, tem modo de futebol feminino e tudo mais. Mas o que a gente pode julgar é a questão da jogabilidade do jogo e também o caminho que o jogo está levando. E aí, sim, eu tenho uma visão diferente. Eu acho que o FIFA, ele está indo pelo caminho que não é o ideal para ele. E o PES está fazendo exatamente o caminho contrário e está indo pelo caminho que vai levar o jogo realmente a voltar às suas glórias. Por quê? O FIFA, ele está tentando se tornar um jogo um pouco mais arcade para abranger um público maior, enquanto que o PES, ele está tentando se tornar cada vez mais um pouco mais simulador mesmo. Então, o PES, ele agrada esse público, essa galera que gosta de um jogo cada vez mais próximo de um jogo de futebol da vida real mesmo, né, cara? Então, assim, os movimentos dos jogadores no PES, eles estão bem mais realistas para esse PES 2020. Eu acho que essa é a grande mudança para o jogo, pelo menos pelas gameplays que foram fornecidas. A gente vê que a forma como que os caras se movimentam, a forma como que eles executam os passes, os chutes, as viradas de jogo, a física da bola, ela é muito mais próxima da realidade do que o do FIFA, cara. O FIFA, ele é um jogo que te permite mais variações de jogadas. Isso ainda faz com que o jogo tenha aí um detalhe na jogabilidade muito acima do PES. Mas é muito feio, digamos assim, os movimentos que os jogadores do FIFA fazem muitas vezes. Não são tão realistas, né, cara? Então, o PES, ele vai tentando lapidar cada vez mais isso. E esse caminho que o PES está tomando de tentar se tornar um jogo cada vez mais próximo dos movimentos da realidade, da física da realidade, da tática da realidade, isso tudo vai tornando o jogo cada vez melhor e vai dando aí um potencial muito legal, muito positivo para o jogo e uma expectativa boa para o jogo, beleza, pessoal? Então, assim, com relação a dentro de campo, o jogo promete ser realmente o melhor PES aí da história. E pela primeira vez, pelo menos pela gameplay que a gente vê, pessoal, eu vejo um PES que não seria meio que uma repetição do PES anterior com pequenas mudanças, cara. Porque eu já defendi aqui para vocês em vários vídeos em que eu vejo que o PES, ele foi lançado em 2014 e foi terminar de ser lançado em 2018, praticamente. Porque do PES 2014 para o PES 2018, a gente tem várias adaptações de um jogo que tem uma base muito parecida, cara. Muitas adaptações mesmo e uma base realmente, como eu disse, quase igual, digamos assim, né, velho? Lógico, tiveram muitas lapidações, principalmente em inteligência artificial também, né? Mas mesmo assim, o jogo não foge muito do mesmo, né? Enquanto que nesse PES 2020, aparentemente, já começando pela câmera, pela pegada do jogo, pela forma com que a gente percebe a movimentação dos jogadores, né, corporal e também até a movimentação tática do time, dá a impressão de que nós teremos um salto, né? Teremos uma mudança mais drástica, digamos assim, dentro do jogo. Além, claro, das mudanças que foram reveladas na Master League, mas aí só vendo mesmo, só testando para a gente saber porque não foram divulgadas, assim, tantas informações, digamos, na prática. Eles disseram que nós teremos aí diálogos, esse tipo de coisa, mas na prática ainda não teve. Inclusive, vou trazer um vídeo em breve dizendo como seria a Master League ideal, né? Um vídeo que vocês pedem muito para a gente ver como seria esse modo que é um dos mais queridos do PES, como seria o que todo mundo quer ver, né? O ideal para a gente jogar, que tem muita coisa legal. Enfim, eu acho que o PES, ele está indo no caminho certo, ele tem o potencial de se tornar o melhor da história, o melhor PES da história, né, digamos assim, e ele vai ser um PES que vai dar essa quebra, essa diferença para a sua versão anterior. Aparentemente, o jogo vai estar bem diferenciado comparado ao 2019, né, cara? Que já foi um jogo muito bom, mas a crítica que eu faço justamente é essa, né? O PES, ele foi fechar esse ciclo em 2019, praticamente, do 2017 para o 2018, do 2018 para o 2019, mudanças muito pequenas, muito pequenas mesmo. Então, eu acho que agora eles estão conseguindo dar esse, meio que esse salto aí para um jogo já com uma diferença bem gritante mesmo, aparentemente, nas movimentações, na forma que o jogo ocorre, né? Essa câmera também eu curti pra caramba, é uma câmera nova, mas eu acho que eu vou jogar nela porque parece ser bem da hora, parece mesmo uma câmera dentro do estádio. E também, cara, uma outra coisa que me deixou bem entusiasmado aí para o PES é que eles prometeram que nós teremos aí algumas mudanças na forma do jogo online. Vamos esperar para ver, aparentemente vamos ter mudanças na parte do competitivo. Então, quem gosta de jogar aí com mais tempo, né, quem tem mais tempo para jogar e tudo mais e que quer jogar até com pro players, parece que vamos ter algumas mudanças bem da hora e a expectativa é que nós tenhamos mudanças que atraiam realmente esse tipo de público. No mais, pessoal, a gente vai ter que aguardar porque a gente sempre soube que o problema do PES, no geral, é principalmente licenças, né, com relação a clubes e ligas, esse tipo de coisa. Então, vamos ter que aguardar para receber mais informações. Já foram divulgados alguns times aí que já dão uma animada, mas a tendência é que nós não tenhamos lá grandes novidades com relação a licenças. Nós vamos ter, sim, umas mudanças bem legais no Brasileirão, que eu vou trazer um vídeo depois falando exclusivamente, que teremos Série B e tudo mais. Mas, com relação à Europa, principalmente, ainda vão ficar de fora várias ligas importantes. Um desliga não foi nada anunciado ainda. A Premier League, vamos ter apenas dois clubes da Premier League, como já é de costume. Aparentemente, também vamos ter apenas dois clubes aí do Campeonato Espanhol. Então, é algo que realmente faz uma diferença grande, né, para quem não joga no PC. E, até mesmo para quem joga no PS4, é muito chato ficar atualizando com aqueles arquivos e, muitas vezes, buga. Então, é tenso, cara. É meio tenso, mas é o que tem para hoje com essa questão de licenças, né. Então, com relação a isso, não tenho uma expectativa muito alta. Mas, realmente, ao que vale, né, ao que faz muito a diferença, principalmente no jogo como o PES, que já é um jogo que é pronto graficamente, digamos assim, é um jogo que, se os gráficos do PES fossem o mesmo do 2016, mas a jogabilidade fosse altíssimamente melhor, ninguém ia reclamar de nada, né, porque o jogo já é muito lapidado graficamente. Então, assim, ver que eles estão realmente pensando muito bem, muito mais, né, digamos, na parte de jogabilidade, é legal e é importante porque mostra que a Konami realmente está ouvindo, né, a comunidade. E eu não reclamo porque a Konami sempre esteve próxima, digamos assim, pelo menos dos youtubers, né, sempre esteve próxima da comunidade. Claro, a gente sabe das limitações da empresa, a gente sabe que também, lógico, tudo que for pedido não vai ser atendido, né, mas, pelo menos, a gente sabe que eles estão ouvindo e, aparentemente, nós teremos aí algumas mudanças bem da hora. Então, eu estou bem curioso, cara, estou bem curioso para ver como é que vai estar o PES 2020. E a exemplo do PES 2019 e do FIFA 19, eu posso dizer a vocês que eu estou até mais curioso e mais ansioso para chegar ao PES do que o FIFA. No 19, eu meio que me decepcionei, porque eu esperava um jogo com mais modificações, com mais novidades do que foi apresentado, mas, no fim, a gente vai ver como é que vai ser. Tanto que no 19 eu arranquei, comecei a jogar e tal, mas depois eu meio que enjoei um pouco, enjoei bem rápido, na verdade, né, do jogo, principalmente pelo fato de eu não conseguir notar muita diferença na tática dos times da inteligência artificial. E como eu jogo muito offline, né, isso faria muita diferença para mim. Mas um dos pontos que foi batido na tecla, que a gente pode até ver durante as gameplays, é que a inteligência artificial do jogo está bem aprimorada, né, principalmente nessa variação de jogadas. Então, a gente vê muitas vezes alguns times que jogam tocando muita bola, outros times que jogam chutando muito de fora da área. Então, a gente vai ter, aparentemente, mudanças nessa parte também. Bem, então é isso, pessoal. Resumindo, minha expectativa é boa, não é muito alta, assim como também a do FIFA não é tão alta assim, porque nós não teremos realmente, provavelmente, um baque gigantesco. Mas é maior até para o PES do que para o FIFA por esses fatos que eu disse para vocês, principalmente pela parte da mudança que nós devemos ter na jogabilidade, que deve ser maior no PES do que no FIFA. Então, eu quero ouvir de vocês, qual é a expectativa de vocês, o que vocês gostariam de ver no jogo, o que é que vocês já viram que deixou vocês animados nos trailers, nas informações. Lembrando que tem muita novidade já no canal, playlist das novidades do PES do FIFA aqui na descrição. Confere aí para você não perder nada, fechou? Vou ficando por aqui. Um abração, se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu e fui!